E repitar teus olhos Mas não pude reagir Fiz com a vontade então Acho que é bobagem A mania de fingir Negando a intenção Quando peço alguém Sobre o teu caminho Que te mudou a direção Chego a ficar Sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando peço alguém Esperto sentimento É melhor não resistir E se entregar Que ter a mão Vem ser a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo Que eu viver Oh Vem ser E se entregar Que ter a mão Vem ser a minha estrela Complicação Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Luzir a madrugada Inspira Inspiração Pra tudo Que eu viver Que eu viver Que eu viver Oh, oh Quando peço alguém Esperto sentimento É melhor não resistir E se entregar Ai 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 Ai